Aí Gabi chegou, Gabi chegou depois da chuva, mas Gabi trabalhou organizando, não foi Gabi? Tá vendo? Jogou duro aqui, que aí a irmã de Natiele, né, da que criou o projeto e elas abraçaram a causa ajudando. A Luana ajuda, a Gabi, a Vaneta, Paloma, Mirela, todas colaborando. E essa aqui é mais uma, que é a irmã de Natiele, a Gabriela. Enzo, Isaac, a Fayla batendo papo na amiga dela, batendo sushi que diz. Bom, a tarde foi assim, excepcionalmente gratificante, maravilhosa. Ainda teve uma chuvinha pra refrescar, porque eu cheguei aqui parecendo que eu tava numa sauna. Suando demais, o calorão daqueles, o calorzão, o calorão, o calor grande. E eu, acho que eu vou ver, tô bem-vinda em todos os tempos, agora a Deus. E o gatão de vó continua esperando pra fazer a arte nos cabelos. Aqui é pintando as crianças pra ficar lindas e maravilhosas. Tão vendo a arte dos meninos aqui, ó. Muito legal, olha gente. Aí, dá pra não ser, são tão vermelhos. Olha aqui, tá lindo, óbvio, hein? Olha esses meninos que estão na santa mácula, muito lindos. O que os meninos estão fazendo. Ei, Valde, eu vou fazer isso aqui em rua. Então, faz uma crescita feliz também é arte, né? Muito bom. Nossa prata. Aliás, a outra que é da Luana. Muito lindo, muito organizado. Quando a pessoa quer realizar um sonho, ela sim, vem. Destruja o braço e trabalha. Que é assim que a Natia faz. E teve esse projeto e eu parabenizo ela e apoio. O braço e o braço também vai cortar o cabelo. Tá na fila do cabelo. E cortar o cabelo. Olha o que tem de criança aí na fila também, papadinha da gente. Deus abençoe, meu amor. Ai, que linda! Lindas! Belize, filha de Sandra. Essa aqui é... É sobrinha de Edneide também. Como é que é o nome que eu sempre esqueço? Hã? Yasmin. Yasmin. Hoje é o nome de uma sobrinha que tem em São Paulo. Na verdade, ela é prima, mas ela é tão pequenininha que ela me chama de tia. Yasmin, me esquece mais. Porque tem você nos meus vídeos lá no casamento de Enrique, né? É!